Quando o time entra em campo, a torcida vai à loucura. O Atlético começa atacando. Logo no início, já bota pressão no time adversário. Brian Montenegro sai na velocidade, mas o lateral Gabriel Dias, do Ceará, chega para mandar para fora. O rubro negro continua insistindo. Aos seis minutos, Jefferson tabela com Montenegro, que carrega a bola até a linha de fundo e cruza na área. O Ceará revida. O meio de campo, Vina, recebe a bola, chama a marcação e toca para Rick, que está sozinho na área. O atacante chuta para o gol, mas o goleirão do Atlético faz boa defesa. A torcida empurra o time e o Dragão busca jogo. O técnico atleticano reclama da arbitragem por conta de disputa de bola entre Lima e André Luiz e acaba levando o cartão amarelo. No fim da etapa inicial, o Dragão busca abrir o placar de qualquer jeito. André Luiz aproveita a bola na área e bate forte. Messias faz o corte. A torcida vai à loucura, mas a defesa do Ceará afasta todos os perigos. O jogo recomeça com apenas uma alteração no time do Ceará. E parece que aquela conversa do técnico com os jogadores no vestiário deu certo. Aos dois minutos, em cobrança de falta, o meio campista, Vina, chuta de perna direita para o gol. O goleiro do Atlético não chega nem perto da bola. Um a zero, o Ceará. O Dragão não se intimida e aos nove minutos empata o jogo. João Paulo aproveita a sobra depois de jogada pela esquerda. Tem até a tentativa de corte do Ceará, mas o meia bate forte balançando as redes. Um a um. A torcida rubro-negra vibra. Ronald tenta de voleio, mas a bola desvia na defesa do Ceará. Ele tenta novamente e a bola sobra para Marlon Freitas. Aos 36, cobrança de escanteio. O goleiro Richard espalma. No rebote, a bola desvia na zaga. O ataque do Atlético ainda tenta finalizar, mas o goleirão acaba com a chance do Dragão. Na cobrança de falta, Arnaldo manda para Lucão, mas Richard impede o gol. Tanto o Atlético quanto o Ceará tentam desempate, mas o jogo termina em um a um. O Dragão vive numa fase desconfortável. Os atletas desenvolveram e a gente não conseguiu sair com a vitória, mas nos deixa muito esperançoso, com uma expectativa muito boa, que essa vitória saia na próxima terça-feira. O Dragão viveu.